Bom dia, pessoal! É assim que a Virgínia faz? Acho que é, né, gente? Enfim, então vocês já sabem o desvendando passado dessa semana, né, gente? Vai ser aí sobre ninguém mais, ninguém menos que Virgínia Fonseca. Eu sou a Pietra Mesquita, repórter aqui da Contigo, e hoje a gente vai relembrar aí o início da carreira dessa influenciadora digital que tá bombando na internet, né? A gente vai falar sobre os seus relacionamentos amorosos e, claro, falar um pouquinho de polêmica também. Então só vem comigo. Bom, nascida nos Estados Unidos e com apenas 22 aninhos de idade, a influenciadora Virgínia Fonseca já alcançou, gente, um nível de fama que pouquíssimas pessoas alcançaram e tiveram a oportunidade de alcançar, tá? Sem dúvidas, a youtuber que trabalha aí com a plataforma desde os 17 anos explodiu em 2021 e se tornou um dos nomes mais comentados do momento. Bom, ainda mais que, né, gente, além de suas próprias conquistas e do seu trabalho, Virgínia engatou também um romance com o cantor sertanejo Zé Felipe, filho do Leonardo, né? Se casou em pouquíssimo tempo, deu à luz a pequena Maria Alice e ainda tá planejando ter outro filho em breve. Ou seja, né, gente, ela não tá mesmo pra brincadeira. A vida de Virgínia andou de uma forma incrível em 2021 e a gente vai falar um pouquinho sobre ela então, beleza? Bom, então vamos lá. Então vamos descobrir de onde esse sucesso todo de Virgínia começou. Bom, como eu disse, a Virgínia resolveu trabalhar com o YouTube quando tinha apenas 17 anos. E olha, gente, que isso nem faz tanto tempo assim, tá? Porque agora ela tem 22. Na época, ela tava morando em Portugal e já contava com cerca aí de 10 mil seguidores no Instagram, mas foi só criar o seu canal no YouTube que o sucesso veio ainda mais rápido. No seu terceiro vídeo, Virgínia já tinha cerca de 100 mil inscritos e com quatro meses trabalhando com isso, já tava ganhando aí uma graninha pela plataforma. Bom, na época, o dinheiro era mais um extra, né, pra comprar aí uma mic daqui ou uma brusinha, enfim, gente. Bom, mas em 2018, ela foi trabalhar com o Resende e tudo mudou. Virgínia conquistou aí a tão sonhada independência financeira, conseguiu montar a sua própria equipe, começou a investir, né, e claro, passou também a ajudar a sua família financeiramente. Lembrando, tá, gente, isso tudo aí com apenas 19 anos. Bom, e por falar no Resende, a gente não pode, né, deixar de relembrar aqui o relacionamento desses dois e as recentes polêmicas também envolvendo o nome dos influenciadores. Bom, eles começaram a namorar em 2018 e ficaram juntos até o final de abril de 2020. Mas, muito além de romance, né, os dois também foram parceiros de negócios. E mesmo depois, gente, do fim do relacionamento, eles continuaram trabalhando aí juntos e tudo ficou bem até o início de 2021. Isso porque Virgínia resolveu, né, romper o seu contrato com a empresa de gerenciamento de carreiras do ex-namorado e entrou com um processo trabalhista contra a Resende, que, claro, também não deixou a história aí, né, gente, barata, e também entrou com um processo contra ela. Como vocês sabem bem, né, afinal, o Brasil inteiro acompanhou essa polêmica, essa treta, digamos assim, Virgínia e a Resende chegaram a um acordo e a influenciadora teve que pagar 2 milhões de reais ao youtuber, tá? Mas o que é esse dinheiro pra ela, né, gente? Que é aí uma das maiores influenciadoras atuais do meio digital. Tranquilo. E, claro, nós não podemos nunca deixar de falar sobre o seu relacionamento com o Zé Felipe, né? Afinal, esses dois são perfeitos um pro outro, a gente adora. E, na época, Virgínia morava em Londrina, né, no Paraná e o sertanejo em São Paulo. O amor aí entre os dois parecia improvável, mas é, viu a youtuber aí no TikTok, logo achou no Instagram, chamou no direct, né, e o papo começou assim do nada. Conversar vai, conversa vem. E sabe aquela frase, né, gente? Quem quer dar um jeito. Então é isso. Isso aí se aplica com toda certeza no relacionamento de Virgínia e Zé Felipe. Bom, não demorou muito, né? Zé foi até Londrina, os dois tiveram aí um primeiro encontro, se apaixonaram à primeira vista e, em menos de um mês, já haviam assumido o namoro, tá? Logo depois, veio tatuagem combinando e, em pouquíssimo tempo, os dois decidiram morar juntos em uma mansão gigantesca em Goiânia. Olha, gente, a gente realmente não acredita em regras pro amor e a gente acha também que prova disso, óbvio, é a Virgínia e o Zé Felipe. Afinal, apesar aí de várias críticas por estarem supostamente indo rápido demais, em menos de dois meses de namoro, Virgínia ainda anunciou que estava grávida de Maria Alice. Exatamente. Rolou casamento depois e eles já estão planejando um segundo baby. Maravilhosos, né? Bom, e agora, voltando a falar um pouquinho mais sobre o sucesso de Virgínia, vale lembrar que depois que ela se desvinculou aí, né, da agência do Rezende, ela abriu a sua própria agência, que é a Agência Talismã, que está fazendo um sucesso, viu, gente? Bom, vale lembrar também que Virgínia já conta aí com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram e é considerada a influenciadora brasileira que mais cresce aí na plataforma, viu, gente? É só sucesso essa mulher e inspiração pra muitas pessoas. Bom, a gente vai ficando por aqui, lembrando que a gente sempre está acompanhando Virgínia e ela sempre será muito bem-vinda aqui no canal. Beleza, galera? É isso, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Beijo!